Olá, boa tarde, eu sou o Jacques Salvestrador. Vocês estão vendo o cachorro aqui atrás de mim, da nossa cliente, certo? Em boa viagem, Pernambuco. Ela está fazendo a questão de exigir mais da mente dele. Cá atrás eu tenho o SRD ali, está vendo? Ela vai ficar distante, eu estou com a outra guia longa. Está aqui na minha mão, perto de 3 metros. Para exigir mais dele, a questão da calmaria e a firmeza. Ele tem que se manter calmo e firme, apenas isso, certo? A gente está fechando agora 3 meses de serviço. Está passando outro cachorro aqui atrás, para vocês verem ali. Cachorro de rua, certo? O SRD. Está vendo o cachorrinho aqui atrás? Ele tem que se manter ali calmo e firme, do meu lado esquerdo aí, perto dos leões. Certo? O outro cachorro continua aqui, no quiosque. O Bob está aqui e está mantendo-se tranquilo, calmo, firme e no comando dado e sendo executado, certo? A moça aqui, a tutora, está ali fazendo os comandos, comigo e com ele. E é só para vocês terem ideia do real serviço que fazemos aqui, na questão das reabilitações comportamentais do cão, certo? Onde ele mantém-se calmo, firme e submisso. Existe um link, certo? Que é a questão da simbiose formada e a ligação entre os dois cérebros dos homens para com os cães e vice-versa. E a confiança disso aí e os resultados positivos. A gente só tem três meses, tem muita coisa ainda para ser feita e um caminho grande a percorrer. Ele não consegue ainda andar com outros cães ao lado, nem conviver socialmente com outros cães. Eu só estou explicando para vocês o que está se passando aqui. E ainda também tem que se fazer no futuro a questão de levar ele para outros canis, certo? Para conviver com outros cães e soltura sobre observações. Mas isso não agora, no futuro breve, certo? Eu sou Jackson, do Adestamento Fiel, Soluções Caninas. Boa tarde e até mais.